Salve, salve, aqui é o meu canal, tudo bom com você? Vai no vídeozão começando o vídeozão de hoje, rapaziada. Ó, que olhe boa, né? Vai no vídeozão começando o vídeozão de hoje, rapaziada. Eu vou fazer um tou, o que é tou? Mostrar a oficina aqui, muita gente faz vídeo mostrando a casa, mostrando a mansão, mostrando a obra. E vou mostrar a oficina onde eu trabalho, onde eu sou feliz, onde minha irmã é feliz, onde meu pai é feliz. Onde eu falo também, rapaziada, a maioria, a maior parte do meu dia é que sou feliz daqui, daqui sai o meu sustento, o meu garapão, a minha ajuda dentro do que for. É isso aí, acompanhe, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, é de grato, se não custa nada, aí é nóis. Acompanhe, rapaziada, o Fideliza, que é nóis. E vou fazer você mostrar os detalhes aqui, não repara a bagunça não, que a oficina é isso aí. Não é coisa pra mudar, muita coisa pra acontecer aqui dentro, você tem que estudar o pãozinho que tem em mim. E Fideliza, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, é de grato, não custa nada, e vambora, vou mostrar. Vou começar aqui, ó, meu irmão já tá aí lixando, meu irmão já tá lixando, ó, meu irmão já tá lixando o S10, ó, vou começar por aqui, ó. Umas bagunças aqui, ó, que tá feitas com pintada a moto, ó, pra fazer R.I. Aqui tem um compressor, aqui tem um descontor, ó, aqui tem um material que eu deixei aqui pra ele pintar esses R.I., ó, aqui tá um copãozinho, aqui tem as rodas, ó. As rodas que eu vou pintar também, aqui é o que eu pegoado o material dele aqui, que dá lá que eles pegam tudo, ó. Ó, aqui tá um capô, tem bem bagunça aqui, viu, ó. Ó, o coelhinho, o teto da serie, tem um fio pra pintar também, ó. É um videozinho rápido mostrando pra vocês, rapaziada. Nossa, um vídeo de oficina, ó. Joguinho de chave aqui que salva a gente, rapaz, se liga, ó. Tem joguinho de chave também que salva a gente, rapaziada. Aqui tem uma bagunça com o meu pai, que o meu pai também gosta de juntar a traia. E essas trahinhas, você pensa que não vai nada, ele vende tudo, rapaz, ganha 30, 20 conto em cada pecinha aí. Fácil, ó, sem a bicicletinha. De vez em quando, quando tá com muita coelha aqui, alguma coisa do tipo, eu coloco uma mesinha aqui, ó. Liga essa lâmpada e pinta aqui, ó. Aqui tem uma tampa do negócio, tem um motor, tem umas pecinhas. Aqui tem mais bagunça, ó. Ó, o cino é isso aí, ó. Vou fazer um 3,60 pra vocês aqui, ó. E lá de fora, tem o quê? Ô pai, tô fazendo, mostrando o cino aqui. O que você quer dizer? Aqui que nós é feliz, né? É, que nós é feliz. Graças a Deus. Não pode reclamar de nada, tem saúde, né? Então, toca aí. É isso aí. E o pai agora, tá aqui, ó, na frente, ó, afenda o cino, rapaz. É, é verdade. Ó, afenda o cino é esse aí, o nome do meu pai tá ali. Ó, esse carro aqui, o coelho, terminou de amontar ela. Também tem que arrumar. Bateu a frente, se liga. Esse aqui também, velho. Tá batido, ó. Ó, tá bem ruimzinho, ó. Dá uma estragada boa, tem que arrumar também. Nosso golzinho amarelinho tá ali. O meu pai tá dando um jeito a esse aqui. O que você tem a dizer sobre o branquinho, senhor pai? Só tá com a caça, né? Eu tô não vendo, vou tirando peça dele. É, é isso aí. Tá aqui, ó. Aí, rapaziada, vê se você já fez isso aí. A avenida. Pouco movimento por enquanto. É isso aí, rapaziada, ó. A oficina é isso aí. Nossa vida é isso aí. Que resumo a minha vida um pouquinho. Mas a mori... Oi! Fumei, rapaziada. Fumei o golzão. Vai dar uma assada já, viado. Aqui. Aqui, rapaziada. Onde que eu passo a morir do meu dia. A parte do dia, eu fico aqui, sou feliz aqui. E aqui eu consigo ganhar tanto dinheiro em pagar a faculdade, pagar a casa. Fumer alguma coisa boa. Fazer alguma coisa, né, velho. Daqui que vem tudo. Então eu quero agradecer a Deus, velho. Pela saúde, pela família. Pelo serviço. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, é de graça, não precisa nada. E é nóis, vamos embora. Falou, fui. Até o próximo vídeo, apagado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho